O Bento em Solento Eita fita boa Esses filmes que passam a tarde Da noite são os melhores Vem aqui de mim tão tarde Não faz mal, amanhã é sábado E não tem Não tem alma mesmo Quanto com isso que eu tenho Eu conto com a Rosinha De manhã Chico, não é nem o menino Já passou da hora Amanhã só mais um pouquinho E eu ainda vivi na televisão E até tarde na casa De Zé da Rosa Mas E a mais Eu tava Num sonho tão bom Vixe, eu encontro com a Rosinha E tomar café, Chico Eu fiz bolo de pular Como você gosta Chico Onde? Ai, eu coloco a Rosinha Não posso mais trazer Até pai, até mãe Fica com Deus, filho Chico Tô indo Tô indo Tô indo A cadeia de balança As almofadas A rede Preciso chegar na Rosinha Preciso chegar na Rosinha Eu assim Agora eu volto pra contar com a Rosinha Rosinha Chico Eu tenho um monte de minhas Pra te contar Minha, não conta Sabe que ódio Eu passo firme Na visão que E... Tchau 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 Tchau